Como CTA, que visão é que tem em torno desta retoma da cabotagem marítima que está prevista para o primeiro trimestre de 2020? Bom, obrigado por me ter aqui. A visão de CTA em representação do setor privado foi sempre de grande expectativa em torno desta matéria e é algo que nós já há anos, vemos trabalhando junto do governo, porque em todo este processo de cabotagem nós só vemos vantagens não só para o setor privado, como para a economia como um todo. Estava aqui a dizer que é um processo que já vem sendo trabalhado há anos, não só a nível do setor privado, bem como a nível do Estado moçambicano. Será que o Moçambique está preparado para esta retoma, tendo em conta que é uma nova fase? Acredito que sim, porque em coordenação com o setor privado o governo publicou dois dispositivos específicos que regulam o setor da cabotagem. A CTA elaborou recentemente um estudo, uma radiografia a nível do sistema de cabotagem marítima e este estudo apontou vários obstáculos que apontam alguns entraves a nível do desenvolvimento desta plataforma. Acha que estes obstáculos já foram ultrapassados? Existem condições para que se retome? Deixa-me dizer assim, a maior parte desses obstáculos já foram, de certa forma, ultrapassados e isto está refletido nos tais dispositivos que me referi a bocado. Há alguns ainda, há alguns ainda obstáculos, obviamente que não foram todos ultrapassados. Há ainda alguns obstáculos por ultrapassar, mas acreditamos que com o que já está legislado há condições base para que, de facto, a cabotagem possa ser retomada. Nós temos a vantagem de ter cinco portos, estamos a falar de três principais e dois secundários, que seriam então de Climane e o segundo porto também. Gostava de saber, tendo em conta estas infraestruturas, existe capacidade para que possamos entrar com força para este processo de cabotagem marítima? Capacidade existe, capacidade portuária sempre existiu, como sabe, os portos continuam a funcionar normalmente, manuseando navios de importação, de exportação e outros. Mas, talvez, levá-lo um bocado para trás. Já houve tentativas de realizar a cabotagem, a última foi há cerca de quatro anos atrás, mas que dos erros ou falhas, de facto, que aconteceram no passado, serviram como exemplo e como lição para que, no novo estudo feito e na criação das condições em termos legislativas e operacionais, fossem tomados em conta. O que é que falhou há quatro anos? O que falhou há quatro anos, eu diria, vários fatores. Um dos principais, no meu ponto de vista pessoal, eu diria, foram que os navios não eram os mais apropriados, porque nem todos os portos têm meios para poder manusear carga, portanto, depende dos meios do próprio navio, por um lado. E, por outro, era toda a legislação que existia na altura extremamente burocrática e isso, de facto, também foi um grande entrave para o sucesso daquela. Mas a intenção, na altura, foi muito, muito boa. Só que, na prática, veio-se, de facto, a realizar que a coisa não iria funcionar e o investidor desistiu. Na questão da legislação, foi um grande entrave para a retoma da cabotagem há quatro anos. Que outros desafios ainda persistem que possam ser considerados obstáculo para esta retoma? Eu não consideraria como um obstáculo. Desafios, como disse, o estudo que o CTIA encomendou há uns anos atrás, serviu como base para muitas das nossas discussões, porque lá tinha dados estatísticos concretos no que se referia, de facto, ao sistema de transporte como um todo. não houve intenção para poder, como eu queria dizer, lidar com todos os assuntos, de facto, que estão ali abordados, porque nós sabemos que é extremamente difícil. Por isso, nós dissemos aqui, vamos acordar naquilo que for possível, criar condições mínimas, para que, de facto, o serviço possa arrancar. Em uma fase posterior, depois iremos discutir com o Governo outros assuntos, um dos quais, por exemplo, é o preço do combustível, porque nós temos o nosso ponto de vista relativamente a isso. A revitalização da cabotagem marítima no nosso país representa aqui uma diversificação daquilo que são as modalidades de transporte. Também espera-se que haja um impacto positivo, não é? Em termos de transporte de mercadorias e bens. Até que ponto esta materialização pode se tornar uma realidade, tendo em conta que Moçambique, neste momento, tem todas as condições mínimas criadas para tal? Bom, o serviço marítimo vai acontecer. Nós temos já indicações por parte do investidor, e acredito que, Sra. Exª, o Ministro do Transporte terá indicado isso numa entrevista anterior. Existe um investidor que tem estado a trabalhar com o setor privado para, de facto, levar avante o projeto deles. O sistema de transportes como um todo neste momento em Moçambique pecava porque não existia a parte marítima. E a parte marítima, com uma costa tão extensa como nós temos, um serviço marítimo, de facto, é essencial. O serviço marítimo não pode ser encarado, como a gente ouve por aí, como, de facto, como concorrente direto da parte do transporte rodoviário, que neste momento é que estão a fazer, de facto, o transporte de norte a sul e vice-versa. Todos os transportes complementam-se. O transporte marítimo não pode, de forma alguma, dissociar-se do transporte rodoviário. O transporte marítimo trata da parte de movimentar mercadorismo sobre o mar. A carga do armazém, do carregador até o porto, tem que ser usado para o transporte rodoviário ou ferroviário, seja lá o que for. O setor privado tem aqui um parceiro, que é um investidor, que vai ajudar a galvanizar este processo de cabotagem marítima. Existe alguma expectativa para a existência de mais investidores para esta área? Aquilo que a gente ouve pelos corredores, há sim, há mais interessado. Mas, sabe, como tudo que é novo, digamos assim, todo mundo está à espera quem dá o primeiro passo. E neste momento já houve um... existe uma parceria entre um investidor privado francês e uma empresa pública, moçambicana, que decidiram dar o primeiro passo. E vamos ver depois disso o que vai acontecer. Foi um processo de paragem para Moçambique, no que diz respeito ao transporte marítimo, não é? Vamos a uma retoma já no primeiro trimestre de 2020. O que é que nós podemos esperar daqui a 10 anos, depois desta retoma de cabotagem marítima para o país, em termos de benefícios e galvanização do próprio setor econômico? Bom, aquilo que a gente sabe, em conversa com o tal investidor francês, eles vão iniciar, pretende iniciar o serviço como frota de dois navios de uma certa capacidade. O que se espera pelas previsões e estudos feitos é que, uma vez iniciado o processo, é bem provável que a capacidade desses navios tenha que ser, de facto, incrementada. Porque pelos contatos que vêm sendo feito, de momento já há muito, muita gente interessada, muitos empresários interessados em movimentar as suas mercaderias via marítima de norte a sul. E isto até cria oportunidades para novos empreendimentos, mesmo para novos, para os empresários, empresariado nacional. E em termos de visão futurista, temos aqui a carga comum que é transportada a nível dos navios. Que novos empreendimentos é que nós podemos esperar, a partir do momento em que vamos retomar este processo? Repare que os navios que serão alocados por este novo investidor, são navios dedicados, aquilo que na nossa linguagem técnica chamamos de multipropósito. O que significa não só transportam contentores, como também transportam carga geral. Mas há desafios, porque nós sabemos que há alguns investimentos novos que se planeiam, que pretendem um outro tipo de serviço, ou seja, navios dedicados para transportar cargas a granel. E nisso também é algo que este próprio investidor está a trabalhar para que possa oferecer esse serviço dedicado a esses potenciais investidores, noutras áreas em que exige um tipo de navio ligeiramente diferente daquilo que vai ser o comum e que vai fazer uma rotação pelos portos todos. Olhando para aquilo que é o setor público e o setor privado, em particular a CTA, que estratégias estão a ser traçadas para garantir que esta operação de retoma seja um sucesso para o país? Nós vamos continuar a fazer o nosso papel como CTA, que é ser interlocutor junto do governo. Todas as preocupações que todos os privados que estiverem envolvidos na execução deste projeto de cabotagem que nos forem trazidos, iremos continuar com o nosso papel que é de facto engajar junto ao governo para a resolução desses problemas. Nenhum de nós tem a varinha mágica de dizer que isto é assim e vai ser resolvido. Isto implica a gente estar sempre sentado com a outra parte, isto aqui é o nosso parceiro, o governo, para de facto fazê-los entender das dificuldades que existem quais as vantagens em ver essa matéria resolvida por parte do governo, em benefício não só, como disse, do empresariado, como também da economia como um todo. Toda operação de retoma é sujeita a riscos, não é? E esta operação de retoma cabotagem marítima provavelmente não é alheia a esta situação. O que é que está sendo feito para mitigar os possíveis riscos que possam levar a que esta operação não seja tão positiva como se espera a nível do setor privado e também do nosso governo? Que tipo de risco refere-se especificamente? Vamos lá, falamos do investidor, não é? Que provavelmente vai injetar capital para que o processo decora da melhor forma possível. E se termos o caso do investidor perceber que os seus objetivos não estão a ser alcançados e retire aquele que é o seu investimento. Como é que nós podemos dar continuidade a este processo? Bom, o processo de cabotagem, o governo foi claro desde o princípio que não é ele que vai investir em meios para materializar o processo e conta com o setor privado para fazê-lo. temos este investidor que vem. Daí a nossa, digamos, batalha para que as condições base estejam no terreno para que eles possam começar com o processo de cabotagem. porque se fosse só criou-se a legislação, publicou-se e o investidor veio, era bem capaz de a coisa derrapar, digamos assim. Por isso, quisemos assegurar, vamos envolver todos aqueles que é necessário serem envolvidos neste processo e criar condições, de facto, para que, ao iniciar-se com o processo de cabotagem, ela decorra sem sobressaltos. Então, neste momento, todas as condições estão criadas para que todo o processo decorra sem sobressaltos. Estão sendo criadas. Daí o processo está programado para iniciar, de facto, em março. Estão sendo criadas ainda alguns aspectos. São processos operacionais apenas. É nisso que estamos a tratar, mas que também são importantes. Porque não basta a lei ser bonita, mas quando chega parte de operacionalizá-la, a coisa falhar. Então, nós queremos assegurar que todos aqueles que devem intervir neste processo estejam a par de quais são os objetivos principais que anoteiam a retoma deste processo de cabotagem. E é neste processo que estamos a engajar juntamente com instituições governamentais, com concessionárias portuárias e tudo o resto. Oxalá que haja realmente mais engajamento para que se efetive este processo de retoma de cabotagem marítima. A Engenheiro Faruque, desde já, gostava de agradecer pela presença. Foi um prazer tê-lo cá e contamos consigo em próximas ocasiões. Obrigado. Música Música